E não é que o nosso grupo Demai aqui conseguiu localizar uma família de Anquilosauros e Triceratops. Muito interessante aqui, eles estão se abastecendo no laguinho. Minha família tá aqui atrás, olha o tamanho da minha família. É uma manadinha até que grande Demaiasaurus, tem mais alguns pra lá. Olha, tem outro grupo aqui de Anki. Possivelmente devem ser os mesmos ali, tipo, do mesmo aglomerado, né, no caso. Eu achei que só seriam esses dois, mas não, tem mais Anki vindo. Ó a galera, véi, ó a galera. Tudo isso? Eu aqui que tô como maiasauro jovem, recém aqui, ó, na fase adolescente, onde a gente faz travessuras, eu estou... Ó, na real eu já posso dar grow, caraca. Eu tava quase crescendo, eu ia falar pra vocês até, mas... Vamos ficar um pouquinho mais na fase juvenil? Vamos ficar antes da gente crescer de fato. E olha só, esse aqui parece que é um pequeno também. Vou dar amizade pra ele. E aí? Tô junto aqui, ó, vou ficar junto com a minha família? Tô perto, relaxa. Tô contigo. Caraca, véi. Acho que ela me deu um sermão aqui pra não ficar perto do Triceratops. Desculpa. Meu filho tá mal criado, não tá? Tem um ninho aqui, daqui que é esse ninho? Dan, 47, não sei, tem 200 de comida. E o ovo tá... Ô, ô, ai, ai, ai. O Anquilosauro não gostou, eu acho que é o Anquilosauro. Quem esse vermezinho ingrato pensa que é? Não gostou? Não gostou que eu meti a fuça ali no ninho? E olha só a galera que tá aqui, véi. Eita, nossa, reunião, é reunião. Tá chegando mais, ó. Mais Anquilosauros. Eles estão aqui dominando o território. E aquele pára tem um ninho, agora que eu vi também. Caraca, véi, a área dos ninhos aqui. O que que é isso? Muito bom. Vou dar uma patrulhada pra esse lado, pra ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que não tem nada, só tem comida aqui pra nós. Eu até nem sei direito aonde a gente tá, exatamente. Eu sei que a gente veio de lá de cima. Pronto, comi mais um pouquinho aqui. Aí, beleza. Vou voltar pra galera. Acho que já dá pra crescer, né? Vamos crescer então, vambora. Aí, pronto, evoluindo. E aí, ó. Estamos 07D1. 100%, 97%. Tá de boa, galera. Agora o nosso jovem Maia-Sauro evoluiu. Oh, oh. Eu acho que escutei um carnívoro. Mas foi muito baixo. Tive a impressão de ter escutado. Ah, beleza. Deixa eu ficar junto aqui com a minha família e já era. Cadê eles? A maioria... Cadê a maioria? Só tem dois Maias aqui. Cadê o resto do pessoal? Caraca, não quero ficar sozinho. Vou ficar do lado desse aqui, ó. Ih, rapaz. Eles estão ameaçando alguma coisa ali. Eu sabia. O que será que é? Foi pra cá, ó. Tô ameaçando. Eu tô ameaçando também. Não sei o que que é. Vamos só gritar. Ah, ali, ó. Tô vendo. Embaixo da árvore. O que é aquilo ali? Ó, passou correndo pra lá. Ué. Será que é um predador? Pode ser um pack. Cara, eu acho que é um pack, na real. Os caras expulsaram um pack. Que violência. Pra que tanta violência? Foi por aonde? Foi embora. Ah, eu tô aí. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Fica tranquilo. Que esquisito. É que é estranho, né? Tipo, os Maias não iam ameaçar um pack. O que que o pack ia fazer? Então, possivelmente, era um carnívoro mesmo. Eu não consegui identificar direito o que que era. Então, tem predadores aqui em volta. Vamos ficar atentos. A anquilosaura fêmea aqui tá se alimentando. Vou me alimentar também, porque eu já tô ficando com fome. Ficando de olho aqui em volta, porque aquele predador eu acho que ainda tá por aqui. De fato, eu acho que não era um parquecefalossauro. Possivelmente, poderia ser até um dilofossauro ou um Uta, pela estatura de tamanho. É, mas... Será que ele tá em volta ainda? Eu escutei uns gritinhos e umas ameaças aqui do Maia. Tavam ameaçando ainda. Ó. E, rapaz? Vou voltar aqui correndo. Cadê o olho? O que que o para aqui tá loucaço? Acho que o para tá nervoso, porque, né? Tem um ninho dele aqui e tal. Vamos correr. Caraca, velho, tá meio esquisito aqui a situação. Eu tô ficando confuso. Agora os anquilosauros aqui se aglomeraram. Eu acho que a maior parte da nossa manada foi embora. Eu não consegui ver pra onde, infelizmente. Por isso que a gente tá com menos maiasauros do que antes. Que tinha bem mais. Ah, galera. Foi dividido o nosso grupo. No dia seguinte. Bom, galera, agora já é de manhã. Como vocês podem ver aqui, ó. Nove horas da manhã. E, bom, eu acabei vindo aqui nesse matinho pra descansar um pouco. E, bom. Aconteceu uma coisinha. Uma pequena coisinha. Que é, basicamente, que eu tô sozinho aqui agora. Excuse me. Why? Sim, infelizmente. A manada acabou indo embora e eu fiquei pra trás. Na real... É, eu desloguei sim. E quando eu voltei eles não estavam aqui. Mas, enfim. Eu só estou agora com a presença de uma família de herrassauros. Eles estão bem aqui, ó. É uma família relativamente pequena. Ali tem um tomando água. Ali, ó. A mãe passando também, correndo. E tem mais alguns outros filhotinhos por aqui. Vocês podem ver o ninho que tá no meio do mato ali na direita. Opa. Eu não posso me aproximar muito, né? Porque são carnívoros. Mandar amizade pra eles aqui. Ó o filhotinho passando, correndo. Eles estão indo pra lá, ó. Eu não sei se tem uma carcaça ou alguma coisa ali. Mas, bom. Eu vou sair daqui, já que tem predadores. Então, claro que pode sobrar pra mim. Eu vou tentar localizar esta manada. Olha só o cara aqui, ó. Ah, não. Ele tá comendo um Velociraptor. Beleza. Sem problemas. Vamos sair correndo aqui. E tentar procurar, né? Outros herbívoros. Ou, de fato, a nossa manada. Que deve estar por aí. Espero encontrá-la. A nossa manada de maia, né? Não tô contando com os anquilosauros. E os outros que estavam ali. Só os maias mesmo. Ai, não. Ruta raptores. De novo. Agora aqui mais pra direita. Ai, ai, ai. Foi por aqui que eu escutei. Eu vou tentar localizá-los pra... Porque, tipo, eles podem estar dando a volta aqui no pântano. Eita, lelê. Mas eu preciso tomar água. Eu vou ter que chegar aqui. Chegar bem na manha, hein? Silêncio. Quietinho. Tomar aqui minha água. Cautelosamente. Olhando para todos os lados. Olhando pra trás também. Principalmente também. Também, 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 também. Beleza. Aí, pronto. 100%. Vambora. Tem um geyser ali. Deixa eu ver se eu localizo alguma coisa aqui no meio. Além dos ultra raptores. Que eu não enxerguei, pra falar a verdade. Vou dar um grito. Falei que ia fazer silêncio, mas tô aqui, ó. Na algazarra. Mas é que eu tenho que gritar pra ver se tem algum... Né? Algum maiasauro por aqui. E tá vazio. Tô triste. Olha ali, um filhotinho de giganotossauro. Tava correndo aqui bem tranquilão e consegui encontrar ele. E também tá passando uma galera da piteira aqui, ó. Tão vendo a sombra? Olha só ele aqui. Eita. Filhotinho nervoso, véi. Tá querendo me morder? Mandar amizade pra ele. Pronto. Mandei amizade. Ah, que bonitinho. Tá, vamos indo. Isso significa que eu tô cada vez mais perto que do centro. Na verdade, não significa nada, né? Não tem nada a ver isso que eu falei. Olha só o que eu consegui localizar aqui, ó. Tem três ultra raptores ali, ó. Agachadinhos. Na verdade, eles estão deitados. Conversando entre si. Eu escutei o maiasauro aqui perto. Eu não sei exatamente aonde. Eu também escutei dilofossauro. Então a gente vai ter que ficar bem atento quanto a isso. Olha os outros ali. Vamos deixar eles ali bem de boa mesmo. Sai correndo pra cá. Vambora. Vou dar um grito pra ver se ele responde. Foi pra cá, ó. O problema é que essa área que eu tô indo é onde os dilofossauros estão. Pelo menos eu escutei barulho. Eu vou subindo aqui na cautelosidade. Deixar os ultra raptors lá atrás. Vamos indo por aqui. Opa. Tô escutando... Tô escutando passos. Tá bem baixo. Ai, ai, ai. Será que é o maiasauro? Ah, olha ali. Nossa, tá vindo atrás de mim. Ai, é o aloçóroro. Sai daqui, elo. Vou ameaçar ele. Ele vai querer me pegar. Ó, me ameaçou. Eu tô afim de dar uma cabeçada nele e ele vai vir, velho. Caraca, o maluco tá vindo atrás mesmo. Tá nervoso ali, ó. Vamos driblar ele. Ó, vou driblar. Se liga, se liga. Ó, ó. Toma. Olê. Tomou um olézinho básico aqui, o aloçóroro. Beleza. Caraca, não desiste. Será que ele dá muito dano na gente? Eu tô brincando demais com ele. Ó, vou me virar aqui. Vambora, vambora. No meio do mato, ó. Ó, ó. Olê. Ih, opa. Olê na... Ah, quase fiz ele quebrar a perna. Vocês viram? Tá, chega da brincadeira. Socorro. Eu não devia ter brincado tanto assim com ele. Caraca, essa mordida doeu, velho. Não é pra ter doído tanto. Ó, já tô com dois sangramentos agora que eu ouvi. Meu chequeira 1. Olhei de rápido, eu sinto relance. Beleza, vou tentar me afastar agora. Eu vou... Quando ficar até lá 4, a gente deita. Então eu vou correr até onde der. Consegui me afastar dele? Aparentemente, sim. Ele pode me perseguir pelo rastro de sangue, né? Tem isso. E pelo faro, no caso. Mas eu vou correndo aqui, eu sou mais rápido que ele. Vou conseguir me afastar. Beleza. Caraca, velho. Vou correr. Vou correr muito. Cadê o Maia? Eu tinha escutado ele por aqui. Por aqui não, né? Mais pra direita. Nossa, agora eu vou ter que deitar. O sangramento já passou aqui, perfeito. Acabei de escutar outro de Lovossauro. Vou me levantar aqui. Eu tô até lá 4. Consegui escapar do Alossauro. Maravilha. Ou não? Olha lá ele, ó. Caraca, eu achei que ele tinha... Ele tinha se perdido de mim, mas ele tá agachadão lá. Vamos só correr. Valeu. Vou se afastar dele aqui. Ainda bem que ele não me enxergou. Consegui driblar. De bremo. Outro alo ali. Caraca, quanto alo, velho. Quanto alo, maluco. Vamos só correr aqui, né? Os Alossauro tudo insano, tudo loucão. Era um grupo. Eu achei que era só um, mas não. Tinha mais de um até. Caraca, conseguimos escapar com vida na sorte. Olha eles gritando. Vambora só. Tô dando foto daqui. Tá ligado, meu irmão? Bom, galera. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar os outros Maasauros. A gente quase faleceu ainda devido ao Alossauro. E corremos diversos perigos. Mas, pelo menos, no final das contas, a gente está vivo e bem agora. Tô meio recuperando ainda. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já tá ficando de noite agora. A gente já tá 100% aqui adulto. E muito obrigado. Não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. E valeu a todos. Até mais e tchau. Ah, só pra lembrar. Eu tô aqui no SaaS. Então, caso vocês queiram entrar aqui no servidor. É só seguir o que diz na descrição. Beleza? Lá no finalzinho. Valeu. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.